Olá, bem-vindo à Ninja TV. Eu estava hoje a percorrer alguns vídeos que tenho no canal e reparei que já não fazia este tipo de vídeo pelo menos há meio ano. E por isso, decidi o fazer. Sei que também aqui no canal e nos meus subscrevidores sei que há muita gente que gosta de música japonesa. E por isso, hoje trago mais um vídeo, vamos falar de música japonesa. E hoje é o episódio número 22. Por isso, já fiz 22 episódios sobre música japonesa. Já mostrei alguns CDs, cassetes e vinil da minha coleção e de alguns discos que eu utilizo para o programa do Narita, um programa de música japonesa que eu faço na Rádio Universidade de Coimbra. E hoje decidi trazer 5 singles em vinil, coisas completamente diferentes, para verem que existem imensos estilos na música japonesa, como existe em qualquer parte, em qualquer país do mundo, existem estilos de música diferentes. E o primeiro disco que vos vou mostrar é um disco dos anos 60. É um single, então como disse há pouco, é este disco de Tsuda Koji. Ele, um cantor do estilo Kayo Kyoku, um irmão mais novo do estilo tradicional japonês, o Enka. E é um estilo que começou nos anos 20 e foi até aos anos 70, quando as músicas estrangeiras começaram a penetrar no mercado japonês. Como disse, é um estilo tipo Enka, por isso é assim uma música tradicional. Esta já era alguma não acompanhada com aquele ritmo ou aquele estilo de música japonesa do Enka, com as influências japonesas, mas já tinha assim um lado de música também ocidental. Então está aqui um disco do Tsuda Koji. Avançamos uma década, isto acho que era 60, 70, e apresento-vos aqui os Marble Chip, uma banda de rock psicodélico dos anos 70, ainda está no ativo, já este século, já na década de 2010. Fui ver um concerto deles ao Porto, um concerto fabuloso, com pouquíssimas pessoas. Foi, se não estou em erro, naquele bar que era o Porto Rio, aquele bar num barco. Eles eram, como disse, um concerto para pouquíssima gente e foram altamente profissionais. Fiquei lá depois, no fim do concerto, a falar com eles e ofereceram-me vários discos deles. Este era um deles. Aqui está, posso-vos também mostrar aqui nos sinos, tanto, como é o design do disco, que é também assim super fixe. Portanto, isto é como se quase, como se, isto é tipo um póster. E depois, aqui estão eles, da banda. E depois, o vinil, é um vinil normal, preto, não é colorido, nem com aqueles efeitos psicadélicos. E, então, estes são os Marble Chip. Depois, nos comentários, deixo também os contatos de toda esta malta, artistas e bandas. Se calhar, do Tsuda Koji já não vou encontrar, mas se calhar encontrar um Bandcamp, ou assim, uma, ou Discord, ou qualquer informação, deixo também o link. O terceiro disco são estes, Danny Smith Project. Foi uma banda que eu descobri recentemente, recentemente, já para aí há uns 3 ou 4 anos, que fazem um estilo de alternativo rock, onde também folk, ou aquele estilo que muita gente gosta de chamar americana. E são uma banda que é composta por japoneses, mas que alguns dos membros, se não estou em erro, vivem em Londres. Como disse, foi um disco, e foi uma banda que eu descobri no Bandcamp. Eles têm páginas também, vou deixar, como disse, o link deles, também, para vocês ouvirem. Quem gosta da cena indie, da cena alternativo rock, vai gostar, de certeza, destes Danny Smith Project. É, então, o terceiro disco que eu tenho aqui para mostrar. Vamos falar de música japonesa. Os últimos dois são discos com música mais alternativa, eletrónica, experimental, coisas assim do género. Primeiro é este do Yui Onodera. Ele que faz música ambiental, eletrónica. É um disco da editora Drone Records. Esta é a edição limitada, não sei se conseguem ver aqui, limitada a 300 cópias. O meu disco é o número 19, e é também um disco com um design minimal, mas, sei que há muita pessoa, muita gente que gosta de ver estas coisas. O vinil é, devia ser este vinil ali, é em azul bebê, psicadélico. Estão aqui a ver estas nuances. Ok, é um disco. O disco chama-se Synergetics. Está aqui o papelinho que... Tem a informação necessária para este disco do Yui Onodera. Um artista que eu gosto muito, porque ele tem aquela cena muito ambiental, Drone, aquele ambient também um pouco, paisagens, field recordings. É assim uma cena ambiental que eu gosto muito e gosto do disco de design super minimal, aqui do Synergetics do Yui Onodera. E, por último, trago mais um disco, também com um design super minimal, de uma editora... Eu não sei se é belga ou holandesa. É Miu Musac. É este disco. Vejam só o design aqui. Esta é a capa e contra capa. E, por dentro, o disco é um vinil também preto e, como podem ver, não tem nada escrito. Mas este disco é o disco do Asuna. É um músico que abora também a sonoridade das eletrónicas, do ambiente. E ele tem um projeto que, se calhar, muita gente já passou por ele na internet, que se chama 100 Toy Keyboards. Portanto, 100 teclados de brincar. E este disco são dois excertos de uma instalação que ele tem e que anda a circular à volta do mundo com esta instalação. São, basicamente, 100 teclados daqueles de brincar, tipo Cassius e coisas assim, em que ele tem todos os 100 ligados e vai tocando e vai passeando pelo palco e vai fazendo som com eles. E aqui a lista de todos os 100 instrumentos de brincar que ele tem e que utiliza, ou que utilizou, para gravar esta instalação e para depois ser utilizado nestes dois excertos, nestas duas faixas, para sair este disco pela Miyuzaki. E pronto. Foi então este o meu Vamos Falar de Música Japonesa, onde mostrei 5 discos completamente diferentes. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se conhecem música japonesa mais alternativa, que é o que me interessa mais, porque os popes toda a gente conhece, se conhecem bandas de diferentes estilos musicais, deixem aí as vossas sugestões para eu ouvir e, quem sabe, comprar um CD, um disco ou uma cassete desse projeto e depois até também passar no Narito, o programa de música japonesa que eu faço. E também vou deixar aqui o link para vocês ficarem a conhecer e ouvirem todos os sábados às 9 da noite, na Rádio Unicidade Coimbra, e depois podem ouvir os podcasts também, que eu vou deixar os links todos. Sayonara e ouçam muita música japonesa.